Então, pessoal, eu terminei aqui a base, tá? Do meu suplá. Vocês podem fazer mais carreiras, tá? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Bem de pertinho, ó. Aqui é onde eu coloquei, tá vendo? Na carreira de dois pontos altos separados por uma correntinha, né? Que nós fizemos três carreiras, ó, uma, duas, três. E a partir daqui nós fizemos quatro carreiras, ó, uma, duas, três, quatro carreiras com três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Então, agora eu vou passar aqui pra vocês também a quantidade de carreiras e ó como ele fica, tá vendo? Daqui você pode fazer mais uma carreira ou duas se você quiser fazer ele maior, tá? Eu acredito que dá pra você fazer mais uma carreira ou duas seguindo com três pontos altos e uma correntinha. O ideal é que você faça e que você sempre vai abrindo a mesa pra tá vendo como tá ficando o seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze carreiras, tá? Então, se você quer um suplá um pouquinho maior, você faz mais quantidade de carreira. Eu vou medir aqui pra vocês a base, tá bom? Ó, 23 centímetros, tá, ó. 23 centímetros, passando um tracinho só ali, né, do 23, tá? Então, mede aí o seu, se você achar que você quer um pouquinho maior, você pode fazer mais carreiras, tá bom? Ou você faz um, né, todo completinho pra ver o tamanho que vai ficar o seu. Depois, você vai ter a noção aí pra você aumentar ou diminuir o seu suplá, tá bom? Então, ó, eu fiz mais um e ainda me sobrou, pessoal, ó, esse tanto aqui que eu acredito que deva dar pra me fazer mais um, é, mais uma base dessa daqui, tá bom? Então, lembrando que esse aqui tem 500 metros, tá bom? Então, ainda me sobrou esse aqui, depois, no próximo vídeo, eu vou falar pra vocês o que que eu vou fazer com esse daqui e o que mais vai dar, tá bom? Depois, eu vou fazer um resumo de tudo que eu fiz com um cone desse aqui de 500, tá bom? Então, agora, a gente vai pegar aqui, ó, na nossa cor terra, tá? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês a numeração. Ó, terra não, né, pessoal? É telha. Falei terra, mas é telha, ó. 710, tá bom? Então, ó, quem quiser tá comprando, né, do mesmo, né? Ou uma cor que seja também o telha, né, mas que seja de outra marca, de repente, né, que vocês gostem também. Pra ficar de inspiração aí pra vocês também, né, de cor. Então, agora eu vou iniciar aqui a parte do bico, tá bom? Mas vocês podem fazer outro bico também que vocês quiserem tá fazendo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, aonde eu cortei e finalizei aqui, ó, o meu trabalho. Tá? Vou pegar o meu fio aqui. Já vou passar ele aqui. E vou fazer um nozinho. Mas se vocês quiserem fazer também ele todo em uma cor só, fica muito bonito também, tá? Ele vai ficar igualzinho a esse aqui, ó. Olha só. Eu acho esse bico muito bonito, né? Então, olha só. Tá vendo, ó? Dá um detalhe, né? Parece que é até outro modelo. Porém, é o mesmo modelo. Tá vendo? Então, pessoal, essa carreira aqui agora... A gente vai fazer ela todinha em ponto alto, tá? Então, ó, vou puxar o meu fio aqui. Vou subir, como sempre, três correntinhas. Vou dar a laçada. No pontinho da frente, faço um ponto alto. No pontinho da frente, um ponto alto. No ponto da frente... No ponto não, né? No espacinho aqui na frente, faço um ponto alto. E assim, eu vou caminhar fazendo. Aonde eu tenho ponto alto, eu vou fazer ponto alto sobre o ponto alto, tá? E no espaço aqui, eu fui contando alguns espacinhos, tá? Aleatórios, não marquei lugar certinho. Mas, teve lugar aqui que eu fiz aumento de dois pontinhos por 14 vezes, tá? Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Pra vocês fazerem aí e dar a contagem de pontos certinho, tá? Então, aqui, ó, eu vim em qualquer espacinho desse aqui. E fiz aqui dentro, ó. Dois pontinhos altos, ó. Tá? Por que que eu fiz isso? Porque essa nossa próxima carreira precisa ter alguns pontinhos a mais, né? Pra que ele se mantenha bem abertinho, tá bom? Então, você vai olhando o seu trabalho aí, como tá ficando. E se você achar que não é necessário, tá? Fazer esses aumentos, você não precisa fazer, tá bom? Então, eu fui distribuindo aqui pelo meu trabalho. Ó, esse aqui eu já vou fazer um só, tá? E eu fui distribuindo, eu contei 14 espacinhos, assim. E fui acrescentando dois pontinhos, tá? Igual aqui, ó. Eu faço dois aqui. Mas, eu não coloco, assim, em um lugar específico, tá? Eu vou fazendo, ó, igual eu fiz aqui, né? Agora, eu tô fazendo outro aqui. Então, eu já sei que daqui pra cá eu tenho que fazer aqui pra mim 12 aumentos, tá bom? Mas, aí, vai ficar também a seu critério aí, ver como vai tá adaptando ao seu ponto, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira. E já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, se você achar que o seu trabalho precisa de algum aumentozinho aqui, você faz. Se não, você pode seguir só mesmo com ponto alto. E onde tem o espaço, você fazer um pontinho alto, tá bom? Essa cor eu gostei bastante, né? Eu achei que ela super combinou aqui. Então, pessoal, ó, fiz aqui toda a volta, tá, ó? E sempre a gente vai abrindo, tá, sobre a mesa pra ver como tá ficando os pontos, tá? Então, aqui eu já distribuí, igual eu falei pra vocês, os aumentos, tá, necessário aqui pro meu trabalho, tá? Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas, laçada, venho no ponto da frente, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto. No próximo, um ponto alto. A gente vai fazer aqui o total de sete pontos altos, tá? Esse bico aqui, pessoal, é um bico bem simples, tá? Porém, eu acho que ele fica muito bonito, ó. Três, seis, sete. Eu acho que ele fica muito bonito, tá? Ele fica como se fosse uma renda, né? Mas, se você quiser fazer outro bico, você pode fazer, tá? Então, eu fiz aqui, ó, sete pontos altos, duas correntinhas, dou laçada. Aqui, eu não pulo dois pontos, eu pulo apenas um ponto alto. Ó. Fica duas correntinhas, mas eu só pulo um pontinho, tá? Então, aqui eu vou repetir, ó. Dois pontos, um ponto em cima de cada ponto desse de base, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Duas correntinhas, novamente. Laçada, vou pular um ponto e no próximo eu já começo novamente. Deixa eu ver aqui, eu achei que não, eu pulei dois pontos aqui, pessoal. Aqui tá um e aqui tá outro, eu pulei um ponto a mais. Então, é apenas um pontinho, tá? Que a gente vai pular. Então, aqui, a gente vai repetir por toda a nossa volta. Fazer sete pontos altos. Duas correntinhas, né? Pula um pontinho de base e faz novamente o bloquinho com sete, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Três, seis, sete pontos novamente aqui, ó. Uma, duas correntinhas, laçada. Vou pular um ponto. No próximo, eu já começo novamente. Tá? Então, ó, assim vai ser toda a nossa volta, tá bom? Se caso, na hora que você estiver chegando aqui, estiver faltando ou sobrando muito pontinho, você pode adaptar aqui e completar a carreira, tá bom, pessoal? Pode ser que, às vezes, a gente precisa fazer alguma adaptação aí, tá bom? Se for preciso aqui no meu, eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó, fiz toda a volta. Olha, ele tá ficando bem certinho, tá? Vai chegar um momento aqui que ele vai levantar um pouquinho aqui, mas é normal, tá? Porque na última carreira, a gente acrescenta alguns pontinhos lá, que é o que estica novamente o nosso trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui aonde que foi, né? Que eu vou ter, né, aliás, que fazer a adaptação aqui, ó. Aqui, pra mim, ó, no final, sobrou dois pontinhos, tá vendo, ó? No caso, teria que sobrar um só, né? Mas não tem problema, né? Aqui, fiz duas correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Não vai dar tanta diferença assim, tá bom? Então, pessoal, prontinho assim, eu já contei aqui, ó, esses quadradinhos, tá? E deu aqui pra mim, no meu trabalho, o total de 26 espacinhos, tá? Conto de vocês aí pra ver se vai bater em todos iguais, por quê? Na hora que a gente coloca um trabalho em cima do outro, né? O bico vai bater certinho, entendeu? Todos eles vão ter 26 motivosinhos desse aqui, tá bom? Então, tenta organizar aí o seu pro primeiro, né? Você fez o primeiro, conta quantos deu e assim você vai tentando ajustar para os outros que você fizer, tá bom? É os detalhezinhos, né, que dá diferença no nosso trabalho, tá, pessoal? Então, agora eu vou caminhar, ó, com ponto baixíssimo, tá? Pro pontinho da frente, vou subir aqui três correntinhas. Abaixei aqui um pouquinho pra focar mais, né? Ó, caminhei pro pontinho da frente, tá? Fiz três correntinhas. Agora aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base, deixando apenas o último sem trabalhar, tá? Então, ó, o primeiro e o último, ó, a gente não usa ele, tá? Uma correntinha, laçada, venho aqui, ó, no espacinho, faço aqui um pontinho alto. Se vocês quiserem fazer outro bico, pode tá fazendo, tá? Uma correntinha, laçada, pulo o primeiro ponto. No segundo ponto, vou iniciar aqui fazendo um ponto alto pra cada pontinho de base, deixando o primeiro e o último, né, sem trabalhar, ó. Então, na primeira carreira a gente tem sete pontos, né? Na segunda carreira a gente tem cinco, tá? A gente vai diminuindo aqui. Uma correntinha, venho aqui no espacinho, faço um ponto alto aqui. Uma correntinha, laçada, vou pular o primeiro ponto aqui. No segundo, eu já inicio aqui novamente, fazendo um ponto alto pra cada ponto. Deixando o último pontinho sem fazer ponto nele, tá? Fiz uma correntinha, vou dar laçada, venho no espaço, faço um ponto alto, ó. Então, a nossa carreira vai ser assim, tá? Ó, todinha assim, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui, tá? Toda a minha volta e já venho pra mostrar pra vocês, tá? A gente não pode esquecer de pular o primeiro ponto e deixar o último ponto sem fazer o pontinho sobre ele, tá bom? Então, nessa, nesse bloquinho aqui, a gente tem apenas cinco pontinhos altos, ó. Tá? Então, eu vou finalizar a carreira e já volto. Então, pessoal, finalizei aqui a carreira, tá? Já parei aqui em cima do ponto, ó. Vou sempre caminhar, né, pro pontinho à frente com ponto baixíssimo. E em todas as carreiras a gente vai diminuindo, né? Então, agora a gente vai trabalhar só esses três, ó. Já pulei o primeiro ponto e vou pular o último também, tá? Então, aqui nessa carreira, a gente vai ficar com um total de três pontos altos. Só subi três correntinhas, fiz um ponto, mais um ponto, ó. Então, vou pular o primeiro e não vou fazer aqui no último. Aqui vou fazer uma correntinha, vou dar a laçada, vou vir, ó, em cima desse pontinho alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, laçada, venho no mesmo ponto, ó, e faço mais um ponto alto aqui, ó. Ele vai ficar esse Vzinho assim, tá? Uma correntinha, laçada, pulo o primeiro ponto e no segundo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, vou pular, ó, o último ponto, né? Vou dar a laçada, vou vir em cima, ó, daquele pontinho sozinho ali. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto, duas correntinhas e aqui no mesmo lugarzinho, mais um ponto alto. Então, novamente, ó, o Vzinho, tá? Uma correntinha, laçada, pulo o primeiro ponto. No segundo aqui, eu já inicio novamente, ó, um ponto, dois... Puxo o fio aqui. Dois... Três pontos. Uma correntinha, né? Porque eu não vou trabalhar o último ponto aqui. Vou dar a laçada, vou vir aqui em cima do pontinho, fazer um ponto alto, duas correntinhas e no mesmo lugar... Um pontinho alto aqui. Uma correntinha, ó. Venho pro próximo aqui, ó, pulo o primeiro e aqui já inicio novamente aqui, tá vendo? Então, ó, essa carreira vai ser todinha assim. Então, vou finalizar ela aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, mais uma carreira aqui finalizada. Ó, deixei aqui abertinha aqui pra vocês verem como tá ficando, tá? Ó. Então, agora a gente vai pra nossa penúltima carreira aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou caminhar... Pro ponto aqui do meio, tá? Ó, vou pular o primeiro aqui e o último, né, no caso. Vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Vou dar laçada, vou vir, ó, em cima do ponto aqui do V, vou fazer aqui um ponto alto. Laçada, venho aqui dentro do V, ó, e aqui dentro eu vou fazer três pontos altos, ó. Um, dois, três, ó. Laçada, venho em cima do outro lado aqui do V e faço um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com cinco pontos, tá? Um em cima aqui, três aqui dentro e um em cima aqui, tá? Uma correntinha, laçada, venho, ó, no pontinho do meio aqui, faço em cima dele um ponto alto. Pulei, né, o primeiro ponto e o último ponto. Uma correntinha, laçada, em cima do ponto aqui do V, um ponto alto, laçada, aqui dentro do V, três pontos altos. Dois, três. Laçada, venho em cima aqui, ó, do Vzinho, faço um ponto alto, ó. Uma correntinha, laçada, pulo o primeiro ponto, venho no pontinho aqui do meio, faço aqui um ponto alto. Uma correntinha e vou repetir tudo novamente, tá? Tá? Então, essa carreira vai ser todinha assim, tá bom? Não tem segredo aqui, ó, é tudo repetição, tá? Então, eu vou fazer, ó, mais essa carreira e já volto pra nossa última carreira, tá bom? Esse bico é bem simples, bem fácil de fazer, mas o resultado dele eu gosto bastante. Esse bico aqui, pessoal, dá certo pra fazer até em tapetes de barbante, né? Fica muito, muito bonito, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e já volto pra próxima. Então, pessoal, ó, já terminei aqui a carreira todinha e agora a gente vai pra nossa última carreira, tá? Que é a parte onde a gente faz, né, o acabamento aqui do nosso bico, tá? Então, ó, agora aqui eu vou fazer uma correntinha, vou dar laçada, vem em cima aqui, ó, do primeiro ponto. Faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Pego aqui, ó, essas duas alcinhas aqui, ó, do ponto alto e faço aqui o picô. Laçada, vem em cima, ó, do próximo ponto, ó, aqui a gente tem um total de cinco pontos, tá? Então, ó, três correntinhas, venho aqui, ó, na alcinha, nas duas alcinhas do ponto, faço o picô. Laçada, no próximo um ponto alto, três correntinhas, pego aqui, ó, nas duas alcinhas, fecho o picô. Laçada, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pego aqui nas duas alcinhas, faço o picô. Laçada, venho no último ponto e faço um ponto alto. Então, ó, a gente vai ficar assim, ó, com quatro picôzinho, tá vendo, ó? Tá? Que o último ponto aqui a gente não faz o picôzinho, a gente faz só o ponto alto. Uma correntinha, venho em cima desse ponto alto aqui e aqui a gente faz um ponto baixo, ó. Uma correntinha, laçada, venho, ó, em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas, pego aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto, fecho. E aqui, já vou repetir, ó, tá? Três. Venho aqui e fecho o picô, laçada, venho aqui e faço outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pego aqui e fecho o picô, ó. Laçada, venho no próximo ponto, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, pego aqui, ó, nas duas alcinhas, fecho o picô. Laçada, venho no último ponto e faço apenas um ponto alto, uma correntinha, venho em cima, ó, do ponto alto aqui e faço, opa, um pontinho alto. Um pontinho alto, não, um pontinho baixo. Então, pessoal, vai ficar assim, tá? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês o que já tá prontinho aqui, né? E aqui eu termino de finalizar daqui a pouco aqui, tá? Mas eu já mostrei pra vocês aqui como é a nossa última carreira. Deixa eu voltar esse aqui. Eu já mostrei pra vocês como é a nossa última carreira, tá bom? Então, ó, vou deixar ele aqui pra daqui a pouco eu terminar, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui uma peça já finalizadinha, tá bom? E aí, pessoal, ele fica assim. Deixa eu tentar subir aqui, ó. Olha só, aqui ele tá amassadinho, né, por conta de tá dobrado, tá bom, pessoal? Ó, mas fica bem certinho, ó. O bico é o mesmo, tá, ó. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse passo a passo, espero que vocês façam, tá? Se vocês quiserem, quiserem me marcar lá no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? O link lá do Instagram, pra vocês irem lá ver também os que eu vou postar por lá. Se eu vou fazer em outras cores também. E eu gostei bastante do resultado, né? Vocês viram aí que ele é super econômico. Dá pra gente tá fazendo também e reutilizar sobrinhas de linha, né, pessoal? Porque a gente pode pegar o barbante cru, né? Fazer bastante bases e usar a quantidade menor pra tá fazendo o bico, né? Então, é uma ótima opção também pra gente tá reutilizando sobras de fio, tá bom? De repente, você pode fazer um bico menor, pode aumentar aqui na parte cru, né? Mais carreiras e diminuir aqui no bico, né? Então, tem muitas possibilidades aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aí pra mim, tá bom? Compartilhe o vídeo também com as suas amigas. E beijos, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.